Atenção, esse comercial tem cenas fortes. Já cansou desses políticos que estão te prometendo o mundo? Esses que nunca fizeram nada e agora voltam pra pedir seu voto? Ou você vai desperdiçar o seu voto com esses candidatos de bairro que não tem o poder nem o fôlego pra chegar até lá e nem sabe o que vão fazer? Eu sou a oportunidade da mudança. Vote 12061, Bersol.